Jornal Cidade Ponto Nerd Muito boa tarde, são 5 horas e 10 minutos e começa mais um boletim do Jornal Cidade e hoje eu trago a você um panorama da situação da Covid-19 aqui na região. Somando o Rio Claro e mais 7 municípios como Araras, Analandia, Corumbataí, Corderópolis, Ipeúna, Santa Getrudes e Tirapina, nós temos um total de 332 casos de Covid-19 sendo que 174 pacientes estão recuperados da notícia, da doença. Muito se fala dessa notícia, de que há mortos, do número de casos positivos mas é importante ressaltar o número de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus e aqui na nossa região, somando o Rio Claro e mais 7 cidades nós temos mais da metade desses pacientes recuperados, que é um total de 174. O número de mortos segue em 20 aqui na nossa região. Hoje acabou de sair um boletim com dados atualizados de Rio Claro nós temos 109 casos positivos com 13 mortes e 36 pacientes recuperados. É importante ressaltar que no intervalo de uma semana aumentou o número de casos da doença são 39 casos a mais de Covid aqui no município. Com a reabertura do comércio, com as pessoas indo à rua, voltando a suas atividades normais além, não só como consumidor, mas também como trabalhador é preciso então reforçar as ações de segurança, de higienização e respeitando o distanciamento e o uso de máscara também que é um item obrigatório. Isso é importante para que esses casos não aumentem ainda mais. Nós vamos ver também um balanço da Universidade Johns Hopkins que traz casos mundiais. O interessante é que o Brasil é o segundo país com o maior número de recuperados de Covid no mundo. Apesar de termos mais de 21 mortos pela doença e mais de 520 mil casos registrados até o momento nós temos um saldo um tanto positivo, se assim posso dizer são mais de 206 mil pacientes recuperados em nosso país da doença perdendo somente o posto para os Estados Unidos. Vamos conferir então um boletim, um gráfico com esses números. O Brasil ultrapassou na tarde desta segunda-feira, dia 1º de junho a Espanha e se tornou o segundo país do mundo com o maior número de recuperados do Covid-19 no mundo. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins que vem fazendo o acompanhamento diário do número de evolução de casos o Brasil passou a Espanha e hoje possui mais de 206 mil pacientes recuperados do Covid-19. Essa é uma boa notícia então, o país que tem mais de 214 mil casos de Covid-19 registra mais de 206 mil pacientes recuperados da doença perdendo somente então para os Estados Unidos que tem mais de 1 milhão e 800 mil notificados da doença e um saldo de 601 mil pacientes curados. Essas são as informações hoje. Reforçando então, a nossa região tem 332 casos positivos de Covid-19 com um total de 20 mortos e 174 pacientes recuperados até o momento. Essas são as informações do dia, outros detalhes do jornalcidade.net Se possível então, cuidem-se, obrigado e até a próxima. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC